A relação de Mila Kunis e Aston Kutisher. Mila Kunis, que interpretou a personagem Jaquie Burkarte, e Aston Kutisher, que interpretou Michael Kelso, se conheceram durante as gravações da série. Embora não tenham se envolvido romanticamente na época, eles se tornaram um casal na vida real anos depois, e estão casados desde 2015 à popularidade duradoura. Apesar de ter sido encerrada em 2006, Tati 70 segundo Sou, continua sendo assistida e apreciada por muitas pessoas em todo o mundo. A série ganhou uma base de fãs dedicada, e é considerada uma das melhores comédias de TV dos anos 90 e 2000.